Então agora vamos finalizar o rodapé do nosso site com a assinatura, tá bom? Então vamos lá na edição do nosso rodapé. Criamos aqui duas colunas, ok? Então nessa primeira coluna você vai adicionar um elemento título, perfeito? E vai escrever o seguinte texto. Todos os direitos reservados a o nome da empresa. Por exemplo, MB Seguros, perfeito? Isso aqui é um texto padrão, tá? O que esse texto significa? O que ele está falando? Que esse site é exclusivo dessa empresa, ok? Então dessa forma a gente consegue mostrar para o usuário final que o site é profissional e todos os direitos desse site são dessa empresa, tá bom? Então, agora o outro lado aqui. Você vai usar também o mesmo título. Você pode até copiar aqui, ó. Copiar e lá dentro da coluna, botão direito, colar e trocar aqui. Aqui você vai utilizar quando você é o criador do site. Então eu, Marcos, criei esse site para uma empresa. Então eu vou colocar aqui, ó. Desenvolvido por... Posso pôr dois pontos e colocar o nome. Por exemplo, por Marcos Bertoletti. Perfeito? Aqui eu vou alinhar a direita. Posso tirar o ponto. E aqui eu posso pôr um link também, ó. Do meu site, ok? Então aqui seria o meu site. E, claro, abrir uma nova janela. Por quê? Porque quando alguém entrar nesse site, por exemplo, a pessoa entrou, gostou desse site. Falou, nossa, eu também trabalho com seguros, eu gostei do site. Deixa eu ver qual empresa desenvolveu. Vão clicar aqui embaixo, tá? Deixa eu arrumar aqui o texto. Vão clicar aqui embaixo e vão para o seu site. E dessa forma você pode fechar outro projeto, ok? Isso acontece com frequência. Eu já criei vários projetos no mesmo segmento usando isso. Então, criei um site, um pet shop. O concorrente dele sempre vai entrar. Os concorrentes entram nos seus sites, tá? E o concorrente entra e fala, nossa, o site ficou lindo, maravilhoso. Também quero melhorar o meu site ou até mesmo criar um site. Vão clicar aqui em desenvolvimento e falar com quem criou o site, tá bom? Uma dica especial para você. Aqui embaixo você pode trocar a cor dessa barrinha ou deixar essa barrinha branca. O que eu indico nessa barrinha? Deixar o texto menor. Por exemplo, 17, deixa com 15, tá? Por quê? Porque o final do seu site é apenas ali um detalhezinho. Então, deixa com o texto pequeno, ok? Nunca com 18, 20, 21, porque fica feio, ok? Aqui embaixo tem esse espaço em branco. Por quê? Porque não possui conteúdo aqui em cima. A partir do momento que a gente adicionar um conteúdo dentro da página, vai ter um espaçamento e o rodapé vai ficar colado aqui embaixo, tá bom? Então, é isso. Você criou o topo do seu site até aqui e o rodapé do seu site até aqui. Na próxima aula, a gente vai fazer a revisão do topo e do rodapé. Por que a revisão? Na revisão, no celular e no tablet, ok? Entenda que todo site vai precisar de um topo e um rodapé. Site, se for uma página de vendas ou uma landing page, não precisa de topo e rodapé, tá bom? Mas precisa do conteúdo. Então, sempre que você, aqui dentro do curso, for criar um novo site, você pode replicar o topo e o rodapé idêntico que está aqui para outro segmento. Trocando o nome, trocando as cores, trocando os links, trocando as informações, ok? Então, é isso. A gente vai para a próxima aula do nosso site aqui.